Bem-vindos a nossa, e bem-vindas, a nossa disciplina de... Eu gosto de chamar ela, ela se chama oficialmente Banco de Dados, mas eu gosto de chamar ela de Ciência e Engenharia de Dados. E hoje vai ser a aula que eu vou mostrar para vocês por que eu chamo assim. Qual é o objetivo da aula de hoje? Só apaga aqui na frente, mas acho que está bom, né? Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é falar para vocês por que nós estamos aqui, certo? Por que vocês vão passar esse semestre comigo, sextas-feiras, até 11 horas da noite, né? Tem que haver uma razão para alguém ter que fazer isso, certo? E é isso que eu vou responder hoje. Então a minha ideia é trabalhar com vocês na seguinte linha. A gente vai começar com problemas e vocês vão tentar me ajudar a traçar alguns desafios desses problemas. Para quem não estava na aula passada, toda aula nossa tem uma tarefa para ser entregue no final, certo? Essa tarefa pode ser feita em papel ou poderia ser feita digital, não é? Como vocês estão aqui no laboratório, vocês preferem fazer em papel ou digital? Querem fazer digital? Tá, então vai ser digital, tá certo? Ser digital significa que no final da aula, eu vou criar uma tarefa lá no Classroom, no final da aula vocês vão submeter essa tarefa no Classroom, tá certo? Beleza? Vai ser um TXT. Eu não quero DOG, eu não quero maluquice não. Arquivo TXT. Beleza? Abre o bloco de notas ou qualquer coisa que vocês estejam usando aí, eu quero TXT. Bacana. Então, eu quero... A aula de hoje, ela vai ser pautada em dois problemas. Eu vou trazer duas questões interessantes de bancos de dados e vou perguntar para vocês onde é que bancos de dados ajudam a gente. É claro que a inspiração aqui, ela vai ser no contexto de ciência de dados. Essa, como eu vou mostrar para vocês, é uma disciplina para trabalhar com engenharia de dados. Tá? É uma disciplina de engenharia, não é uma disciplina. Mas, a nossa inspiração, o nosso propósito vai ser sempre pegar exemplos em ciência de dados, porque é uma área que a aplicação de engenharia nos últimos anos tem sido desafiadora. Então, a primeira coisa é que eu quero diferenciar com vocês o que eu chamo de engenharia de dados e o que eu chamo de ciência de dados. Certo? Bom, eu vou pegar esse diagrama aqui para tentar fazer uma... e trazer para vocês uma ideia do que a gente está trabalhando aqui. Então, vocês podem imaginar como se eu tivesse dois extremos ali. De um lado, eu tenho o que eu vou chamar aqui genericamente de engenharia de software, mas é a ideia do cara que vai ter que desenvolver uma solução para alguma coisa e vai ter que utilizar linguagens, frameworks, sistemas. Aqui a gente vai ver o SGBD, vai construir modelos. Então, esse cara, ele está construindo o suporte computacional ou toda a parte computacional para resolver um certo problema. Do outro lado, tem o cientista de dados. Esse cara, ele está muito perto do problema, está certo? E de como usar técnicas computacionais com dados para resolver esse problema. Então, esse cara, ele vai trabalhar com coisas como estatística, machine learning, modelos que a gente vai mencionar aqui durante o curso, como ciência de redes. Ou seja, esse cara, ele não está pensando tanto nos aspectos, não necessariamente em linguagem, não necessariamente em SGBD, não necessariamente em infraestrutura computacional. Ele está pensando como ele vai explorar os dados para resolver um problema que pode ser um problema na área de ciência, mas hoje em dia se usa muito ciência de dados também nas empresas. Então, empresas como bancos, sistemas online, eles precisam dessa área para resolver uma série de problemas como recomendação, construção de trajetos, definição de risco de investimento ou de empréstimo. Então, a ciência está desse lado. A gente vai, nessa apresentação, usando exemplos, tentar diferenciar as duas coisas. Na verdade, essa divisão, ela é um pouco arbitrária. Tem uma área aqui no meio que essas duas coisas se encontram, está certo? E muitas vezes acontece, e é muito comum, que essas duas funções, elas se sintetizam numa mesma pessoa. Então, às vezes, a mesma pessoa, ela é o cientista, mas ela também sabe como resolver computacionalmente, como modelar, como resolver o problema. Então, ela é um cientista e um engenheiro. Ela vai resolver o problema de uma ponta até a outra. Isso é muito comum hoje em dia. Está certo? Só que, apesar de que você pode ter essas duas coisas juntas, nem sempre elas estão juntas, está certo? E muitas vezes eu vou mostrar para vocês que tem problemas que você precisa muito de um cara que está desse lado aqui, desse lado de engenharia de dados. Muito mais perfil. Um cara muito mais avançado aqui, e às vezes você precisa de um cara muito mais avançado do lado de cá. Tá? Tudo bem? Pode fazer pergunta se quiser, tá? Esse é um slide em branco. Bom, então eu vou trazer um problema. Eu quero trazer um problema, porque na hora que a gente traz o problema, a gente começa a se perguntar um monte de coisa. Então, como eu falei que ia falar de ciência de dados, eu vou trazer um problema de pesquisa na área de ciência de dados. E um mega problema é que as pessoas estão pesquisando como prolongar a nossa vida o tempo inteiro, concorda? Querem saber como é que elas resolvem problemas de doenças, como é que elas resolvem questões genéticas, envelhecimento e o raio que o parta. E aí, eu pergunto para vocês, o que é que faz um ser vivo viver muito? É um monte de coisa. Genética conta? Conta. Quanto? Por exemplo, dizem que não vai pagar desde em média de sete anos, provavelmente mais de sete anos. e é com certeza mais do que a pessoa que vive em média. Bom, eu estou vendo que você sabe quanto vive cada... Quem já viu essa apresentação não vale responder, tá? Não, mas eu não sei. Não, mas eu sei. Mas eu vou perguntar uma coisa aqui agora. Eu quero dar foco, e hoje a gente vai olhar a questão genética, porque tem N questões que eu podia trazer. Vamos falar da questão genética, certo? Eu quero agora, essa é uma tarefa que vocês vão fazer aí no bloco de vocês. Quanto tempo vocês acham que vivem cada um desses animais aí? Vocês não precisam escrever os nomes para não demorar muito, tá certo? Bota nessa ordem a idade só. Abre o bloco de notas e bota assim. Desafio 1. Aí vocês botam só uma lista de números. A idade, quanto tempo vocês acham que vive cada um desses animais? Lembrando, gente, não precisa gastar muito tempo com isso. Essas atividades, elas não vão ter certo ou errado. É só se você fez ou se você não fez, tá? Pode ser no computador. É no computador. Eu quero um TXT. Então você vai abrir bloco de notas, qualquer coisa, é um TXT, tá? Você me faz um favor? Pô, você cria uma atividade para eles submeterem até o final da aula... Tem um tópico que eu já criei que é aula tarará, em aulas. Aí você também bota aula, entrega ou qualquer coisa. E bota naquele mesmo tópico, tá? E o prazo é hoje... Bota até meia-noite, vai. Até 11h59, tá? E aí? Oi? Como é que abre um bloco de notas? No Linux é o Gedit. Não tem Gedit aí, não? Não. Aí, Gedit. Bom, vamos lá, gente. Camundongo, quanto é que vocês acham que vivem? Dois anos. Hã? Três anos. Três anos? Dois. Quatro anos. Pô, o pessoal não conhece Camundongo. Cachorro. Quinze anos. Hã? Quinze anos? Vinte e nove. A gente tá falando... Em média, tá, gente? Ah, tem cachorro que vive mais... Gato. Gato. Quinze anos. Hã? Hã? Gato, quanto? Quinze anos. Trinta e oito. Gato vive... É porque, velho, cachorro se mete em tudo que é encrenca. Ah! Ah! O cachorro fica super estressado. Gato, não. Você não vê gato estressado. Você já viu gato estressado? Você não vê. O gato fica na dele. Urso polar. Quanto é que vive? Pilar. Quarenta e dois anos. Cavalo. Sei lá. Sessenta e dois. Elefante asiático. Setenta. Oitenta e seis. Qual é o padrão que vocês estão percebendo aí? Hã? Tudo falso. Não, mas... Vocês estão reconhecendo algum padrão? Quanto maior vive mais, seria uma regra essa? Mas vamos ver se o cachorro geralmente maior do que há. Vamos testar essa regra. Vamos testar. Quanto é que você acha que vive uma tua tara? Isso aqui é um lagartinho desse tamanho. Hã? 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 Tua tara. Quanto? Hã? Entre cem e duzentos anos. Hã? Quanto é que vive esse peixinho que você fica vendo em Lagoas, hã? 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 Duzentos anos. Ou seja... Fecha a porta aí, por favor, que eu falo muito alto e eu vou atrapalhar a vida de todo mundo. Ou seja, você vai para um restaurante, vê uma lagoazinha, olha o peixe, pense, esse peixe vai viver mais do que eu. Eu vou morrer e esse peixe vai continuar nadando nessa lagoinha. Pense isso. Água viva. Água viva não dá pra viver nada, não é possível. Água viva foi imortal. Um bicho besta desse aí, quanto? Biologicamente imortal. Biologicamente imortal, quer dizer que se ela não for comida, se ela não sofrer nenhum acidente drástico e tal, ela não morre nunca. Ela não morre porque ficou velha, por exemplo. Certo? Então, alguns cientistas começaram a pensar o seguinte, olha, tem um componente biológico genético que interfere na nossa longevidade, certo? Tem alguma coisa ali na genética do negócio que interfere. E essa pesquisadora, ela foi lá e disse assim, bom, eu vou pegar uma C. elegans. É que nesse aí ele não tá passando o vídeo, mas C. elegans é um verme, basicamente, certo? Um verme, certo? E aí, eles foram lá e foram num gene específico desse verme chamado DAF2 e disseram assim, bom, será que se a gente fizer uma mutação nesse gene, a gente consegue fazer esse verme viver o dobro do tempo? Sacaram aí a questão? E ela conseguiu. Mas como é que ela fez isso? Bom, eu não sei se vocês estão, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas nessa disciplina, além de dinossauro, vocês têm que lembrar tudo o que vocês estudaram de biologia e mais as últimas coisas que estão surgindo. Vocês já ouviram falar de CRISP? Nunca ouviram falar de CRISP? É a CRISP? Não, não é um queijo. CRISP é uma técnica genética que você faz edição de DNA. Eu consigo construir um negócio que vai lá, pega um pedaço do DNA, troca por outro negócio. Eu faço edição do DNA. E essa pesquisadora usou essa técnica CRISP pra chegar lá e mudar o DNA da lombriga. Esse específico DAF, certo? E mexendo nesse DAF 2, ela conseguiu dobrar a vida da lombriga. Ah, dobrar. Sei lá quanto é que vive uma lombriga, vai viver um pouco mais, e aí? Imagina se fizesse isso num ser humano, né? Se a gente tá chegando, vamos chamar 80, vai? Porque nem todo mundo vive 100, mas daqui a pouco todo mundo tá vendo 100. Mas chegar em 80, seriam 160 anos só de cara, assim. Só mexendo no... Então, gente, o cara começou a pensar, pô, peraí, eu acho que dá pra ir por aí, certo? Podemos replicar isso num ser humano? O que vocês acham? Ah, mas o genoma da lombriga é muito diferente, né? Não é diferente? E aí? Você acha que essa pesquisadora está interessada em estender vida de verme pra alguma coisa? Não, né? Ela tá pesquisando isso no verme por quê? Porque ela quer ver se de algum jeito ela expande isso pra seres humanos, concorda? O problema é que o genoma humano tem 3.3 bilhões de pares de base. E, cara, vocês não têm ideia de como essa saracutiara é complicada. Porque não é só 3.3 bilhões. Tem trecho que é usado pra gerar um RNA que faz um negócio. Tem um outro trecho que regula o primeiro trecho. Tem um outro trecho que... O negócio é super complexo. É super complexo. Então, como é que você vai? Tem um TED Talk que vale muito a pena desse cara aí, que ele faz um comparativo se ele escrevesse o genoma em livros, né? Aí ele mostra aqui, isso aqui seria o genoma de uma pessoa com livros impressos com uma letrinha minúscula, né? Aí ele fala assim, ó. Esse... Essa sequenciazinha aqui é responsável por fazer uma mudança muito grande em alguma parte do genoma humano. Então, a encrenca é complexa, certo? É complexa a encrenca, tudo bem? Daí... Aí entra o seguinte... Como é que a gente conseguiria buscar semelhanças genéticas, certo? Então, uma das questões é que hoje a hipótese amplamente aceita por praticamente 100% dos pesquisadores é que todos nós descendemos de um ancestral comum. E, de alguma forma, a gente tem parentesco com tudo que é bicho, tudo que é coisa viva, de um jeito ou de outro. Então, claro, as diferenças variam. Por exemplo, aqui está mostrando um gene que eles chamam de Pax, que em diferentes animais são variações do gene. Não é exatamente o mesmo gene, por isso vocês estão vendo nomes diferentes. Mas esses genes, eles têm certas similaridades. E eles afetam, por exemplo, o olho. Então, isso mostra que a gente poderia fazer esses comparativos e tentar chegar numa abordagem unificada, certo? Só que isso é complexo de várias maneiras, certo? A gente tem toda a complexidade de que os seres, eles são complexos. Então, na verdade, você não tem só a célula, né? Você tem os organismos que vivem com a gente, bactérias, vírus. A gente tem as células, a gente tem tecidos, tem indivíduos. E o DNA, ele regula todas essas escalas e de formas diferentes. Porque, na verdade, ele regula as células, que as células em conjunto fazem o comportamento no ser humano. Então, tudo isso é muito complicado, tá certo? Bom, legal. Então, a gente tem... Você pode ter um estudo onde você quer estudar a fundo cada organismo, mas você tem uma direção que você quer estudar a diversidade dos organismos, certo? Bom. Aí, eu vou trazer para vocês uma iniciativa sensacional, entre várias outras, que existe, tá? Quem tiver interesse em conhecer o Genontology, eu tenho vídeos que eu gravei só sobre isso, tá? Henrique, coloca aí no to-do list para eu compartilhar o vídeo do Genontology no Classroom, tá bom? Aí, eu vou compartilhar com vocês quem se interessar. Então, esse Genontology é uma iniciativa fora do comum. Eles conseguiram juntar várias comunidades num mega repositório compartilhado, em que você tem informações genéticas, de processos, e aí você tem coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui, senão eu ia gastar a aula inteira só falando do Genontology, que eu sou apaixonado por ele. Mas, tipo assim, o gene tal conseguiu se descobrir que tal gene foi responsável pela regulação de tal mecanismo no corpo humano, ou numa célula tal, ou num bicho tal. E todas essas informações são interconectadas, não é? E agora, eles estão fazendo mapeamentos com outros organismos. Para, por exemplo, de alguma maneira, sair do C. elegans e chegar no ser humano. Quais são as conexões, quais são os processos comuns? E é claro que a gente precisa das máquinas para isso, não é? Ele, então, o Genontology, ele usa um conceito, que eu também não vou entrar muito a fundo, porque essa é uma aula só introdutória, mas a gente vai ter oportunidade de olhar isso a fundo. Ela usa o conceito de ontologia, não é? A ideia é que, será que eu consigo representar com algum formalismo todo o conhecimento que eu tenho sobre células, tecidos, organismos, processos biológicos, genética, a função de cada coisa, tudo isso num sistema unificado, e isso é uma ontologia, certo? Aí está como um, mas na verdade é dois. Eu vou editar agora. Tarefa dois, o que vocês vão fazer agora? Pega o papel para fazer, certo? Na tarefa dois, vocês vão me dizer quais são os aspectos de ciência e engenharia de dados que vocês pensariam para esse desafio. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Pensem nesse desafio e se perguntem o seguinte. O que eu quero criar um genontólogo? Ah, mas eu não conheço muito genontólogo. Mas não conhece que se eu falar todos os detalhes, eu vou estar respondendo a pergunta de vocês. Então, vocês vão pensar. Ah, eu sou um cara, vou bater no peito e vou dizer assim. Eu vou construir um genontólogo. Reunindo vários conhecimentos de várias pessoas sobre essa parte de célula, tecido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é? Quais são os desafios que eu vejo em engenharia e quais são os desafios que eu vejo em ciência? Tá? Beleza? Então, vamos lá. Prega fogo aí. Manda ver. É no TXT. Bom, então, a gente começou desse desafio, a gente tentou listar algumas coisas do que a gente chamaria de ciência de dados. E, para mim, a ênfase, quando a gente fala de ciência de dados, é principalmente você conhecer o domínio, você entender os problemas do domínio, trabalhar com o domínio. Aqui estão listadas algumas coisas, mas tem muitas outras que estão listadas. Saber, nesse caso, por exemplo, genética, fenótipos, quais são os processos. Tem uma parte estatística de conhecer resoluções, aprendizagem de máquina, técnicas e ciências de dados para resolver problemas. O lado da engenharia, que é o que eu vou aprofundar nessa aula, tem a ver com você saber como modela os dados, como é que você vai criar uma infraestrutura para gerenciar isso, disponibilizar isso de forma eficiente, e como é que você vai implementar processos para fazer queries e outras coisas. Então, eu vou aproveitar esse problema para pegar a deixa e falar sobre modelagem. O que é o problema da modelagem? O problema da modelagem é o principal problema desse cara aí. A modelagem é o ingrediente, na minha opinião, de sucesso da construção do genontólogo. E do mesmo jeito que eu falo, que no desenvolvimento de software, para mim, as pessoas-chave são os arquitetos de software, que é aquele cara que pensa como o sistema vai funcionar em componentes gerais e como as coisas se articulam. Aqui em banco de dados, o cara-chave é o cara que faz a modelagem. Porque o cara que faz a modelagem é um cara que ele vai pensar, ah, mas que informações são importantes? Como essas informações se relacionam? Está certo? E tem uma coisa que é legal, que é a seguinte, o cara tem que conseguir um equilíbrio entre, eu não posso colocar muita coisa, porque pode ficar inviável até eu colocar, pode ficar muito ruído, muita poluição. Eu tenho que saber escolher o que é necessário e como essas coisas se relacionam de forma coerente. E toda vez que a gente falar de modelagem, e essa vai ser uma parte desse curso aqui, a gente vai estudar, na primeira parte do nosso curso, esses três níveis aqui. A gente vai, a partir da próxima aula, falar do que é um modelo conceitual. Como é que se constrói, como é que se faz um modelo conceitual e como se tornar um bom modelador, certo? E isso faz parte da engenharia. Você tem que aprender as ferramentas e as técnicas para construir um modelo conceitual. É claro que essa tarefa se mistura muito com a tarefa do cientista, porque a modelagem, ela envolve conhecer o domínio e saber fazer o modelo. Então, ela é quase como se fosse uma ponte entre a ciência e a engenharia. Mas daqui para baixo, tem muito mais cara de engenharia. Por quê? Porque depois que você modelou conceitual, depois que você sentou na sua bancada e você desenhou um negócio, ficou bonitinho. Então, vamos pensar aqui assim. Modelo conceitual, o que é? O modelo conceitual é, você vai pegar um conjunto de ferramentas e você vai tentar pensar, sem pensar em detalhes de implementação, sem pensar na máquina. O modelo conceitual é uma ferramenta para você debater com o usuário. Quais são os conceitos que ele está pensando, como essas coisas se relacionam, etc, etc. Então, aqui na disciplina, a gente vai aprender a fazer isso como? Bom, basicamente o que acontece é que você imagina que existe o que a gente chama de universo de discurso, que é uma realidade que eu quero colocar no sistema. Por exemplo, se eu fosse falar do genontólogo, é tudo que os biólogos, etc, discutem entre si. E daí, eu quero criar o que a gente chama de uma abstração. Eu quero criar um modelo que representa aquilo que eu estou fazendo. E, depois, isso vai ser usado um certo formalismo para representar esse modelo. Então, na aula que vem, a gente vai entender mais detalhes do que é o modelo conceitual e vai aprender mais sobre esse formalismo. Por que vocês acham que eu preciso de um formalismo? Quem é que me diz? Para que é que serve o raio de um formalismo? Para não virar bagunça. Oi? Para não virar bagunça. É uma palavra informal que define bem uma parte do problema. Que é... A gente precisa se entender. Mas, o que acontece? Imagina o seguinte. Vamos pensar que o modelo, geralmente, define conceitos. Certo? Então, você vai colocar no modelo conceitos e relações entre esses conceitos. Isso você vai ver que... Eu vou mostrar para vocês na próxima aula que isso vai se repetir nos vários formalismos. A gente vai aprender mais de um. Então, o modelo conceitual, ele vai ser uma ferramenta para pensar. Vocês, se vocês aproveitarem as oportunidades dessa disciplina, das tarefas que a gente vai passar, vocês vão aprender que você se torna capaz de pensar ou de modelar uma coisa usando esse ferramental. Porque você vai usar o modelo, o papel, as ferramentas, para ficar pensando sobre como você representa aquilo da melhor forma. E essa ferramenta, ela é feita para você pensar sem pensar na representação física. E ela também é uma representação para a comunicação. Eu uso muito o modelo conceitual para discutir com o usuário. Ou seja, eu uso muito o modelo conceitual para colocar as coisas no papel, conversar com o cara e falar assim, é isso que você estava pensando? O cara, não, não, olha, essa parte que você escreveu aqui não está bem definida e tal, né? Então, o modelo conceitual, ele serve para isso, tá? E é uma ferramenta para não virar bagunça. É uma ferramenta para você entrar num acordo com todo mundo. Esses projetos grandes têm muita gente envolvida. E a gente tem que entrar num acordo, certo? Então, vamos voltar para o dienontólogo, que é o nosso exemplo ilustrativo. Eles precisaram construir um modelo conceitual para poder fazer esse sistema ser entendido, compreendido por todo mundo, para que as pessoas que usam o sistema pensem assim, não, isso aqui tem as coisas que eu preciso, não é? Para que você consiga guardar as informações necessárias e importantes do sistema, tá? E ele tem várias coisas interessantes que a gente vai ver na disciplina. Por exemplo, eu consigo representar de um jeito formal relações entre coisas de tal maneira que eu consigo fazer com que a máquina me ajude a fazer o que a gente chama de inferências, não é? Tem gente que está assistindo essa aula aqui e está dizendo assim, quer saber? Agora com o chat GPT não vai precisar de mais nada disso. Eu vou enfiar tudo lá dentro, pergunto para ele e ele me responde. O que é que vocês acham? Alguém falou que é verdade. Eu gosto de gente que tem coragem. Quem é que falou que é verdade? Muito bem. Era brincadeira. Eu pensei que o cara ia bater no peito e dizer é verdade mesmo, professor. Eu estou perdendo meu tempo nessa aula. Fala. Está o quê? Ah, o banco está... Não, mas se você usar a versão do Bing, está mais atualizado. E agora tem o BARD também. Eu estou falando de chat GPT, mas tem o BARD também que eu estou usando e está legalzinho o BARD também. E aí? Vocês já viram um anúncio que a Microsoft fez? Me lembra de colocar isso lá no Classroom. A Microsoft fez sobre o novo produto que ela está projetando, que é o Office com o Copilot, que é o chat GPT. Já viram isso? Se vocês olharem lá, vocês vão ver que a ferramenta de Machine Learning, ou a rede neural, ela interage com um grafo de conhecimento, que é uma ontologia, uma representação assim. O que significa o seguinte, existe uma tendência, mesmo no futuro, que essas máquinas, mesmo usando Machine Learning, que elas interajam com grafos de conhecimento produzidos por seres humanos, ou ajudem os seres humanos na produção desses grafos. Essa interação entre as duas realidades, ela vai se tornar muito mais forte no futuro. Então, você imagina hoje que, por exemplo, um chat GPT, ele pega um monte de texto e te responde textualmente. Agora, imagine quando ele for capaz de ingerir o que tem no Genontology e eu puder começar a fazer perguntas do tipo, ah, então, esse gene que você viu aqui do C. elegans, como você acha que isso aqui poderia funcionar num ser humano? E ele vai navegar, né? E quem quiser, eu tenho vídeos que eu mostro como é que uma máquina consegue navegar por esses grafos de conhecimento e trazer uma resposta do que ele acha que pode acontecer, tá? Então, modelagem, gente, é uma habilidade fundamental, tá certo? Na minha opinião, é a categoria de mais alto nível, quando você fala de banques de dados ou de engenharia de dados. E ciência também, né? E tem várias ontologias, eu vou pular aqui que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas agora eu quero mudar o canal pra o desafio 2, certo? E no desafio 2, eu quero trazer um outro problema interessante, certo? Bom, nesse desafio 2, o camarada pensou o seguinte. Existe um negócio, desculpa que tá em inglês, que não deu tempo de eu homogeneizar tudo, tá? Pra português. Mas, o que que esse cara tava tentando fazer? Ele tava querendo pensar o seguinte. Tem um problema muito sério na saúde, tá? E quando vocês começarem a ficar mais velhos, vocês vão ver isso, apesar de que alguns aqui podem ser até que já tenham esse problema. Que é quando você toma mais de um medicamento, certo? Por quê? Porque se você toma um medicamento só, pode ter um problema também, né? Mas, tenta-se estudar o máximo possível sobre efeitos colaterais, bababá, bababá, e ver aquela bula com tudo ali que pode acontecer com você. Não é perfeito, mas chega-se até um nível razoável de entendimento do que pode acontecer quando você toma aquele medicamento. O problema é quando você toma dois juntos. Por quê? Porque é muito comum, muito, que a ação casada adicione efeitos que não estão nem no nenhum, nem no outro. Quando você junta os dois, é que dá o problema. Isso é muito comum. E o problema é que como é que você vai testar a combinação de todos com todos para poder mapear isso, certo? Mas tem mais. Tem gente que toma três. Tem gente que toma quatro, certo? Então, o desafio que esse pesquisador fez, e é uma palestra que vale muito a pena assistir, porque eu acho que é uma das palestras muito ilustrativas, certo? Sobre o que se falou muito na área de ciência de dados, que é o que a gente chama de data-driven discovery, que é uma descoberta baseada nos dados, tá certo? Então, o que se fala muito hoje em dia é que a gente tem tanto dado, tanto dado, tanto dado, que muitos cientistas, muitos, e agora talvez até a maioria, podem se dar o luxo de fazer descobertas só analisando os dados, sem precisar ter um laboratório, sem precisar fazer, mas só analisando dados. E quem são os caras que vão dar para essa galera o ferramental que eles precisam para fazer as descobertas? Somos nós. E eu estou falando da ciência sempre, mas vocês podem mapear exatamente o mesmo problema para as várias áreas, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente pode mapear isso para bancos, não é? Por exemplo, você pode falar assim, bancos hoje são dados. São dados. Aliás, tem alguns que são só dados. Se você pegar esses bancos que agora são 100% digitais, tipo um Nubank, o que ele é? Não tem agência, não tem... Ele é o quê? É um conjunto de dados e processos que estão lá rodando nas marcas. É isso que ele é. Então, se você pensar bem, o papel desse cara que está projetando os dados, que está modelando os processos, etc., ele é fundamental nisso tudo aí. E esse cara, ele fez uma palestra mostrando o seguinte. Se eu tenho um milhão de dados disponíveis, será que eu posso fazer descoberta só olhando esses dados? Bom, aí, o que ele fez? Ele, aqui tem alguns artigos e tal, quem quiser depois ver nos slides, e tem vídeos no YouTube meu. Eu também vou botar, Henrique, joga aí. Eu vou botar também esses vídeos disponíveis lá no Classroom, que eu explico em detalhes o que ele fez. Aqui eu vou passar muito por alto. Mas, basicamente, o que ele fez foi o seguinte. Existe um tipo de sistema, nos Estados Unidos, mas no Brasil também existe, que as pessoas podem entrar lá e dizer assim, olha, eu tomei esse medicamento e deu problema. Se chama Adverse Event Reporting Systems. E eles servem para coletar dados sobre os medicamentos e saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, etc., etc., etc. Só que esses sistemas, na grande maioria, eles têm um foco num único medicamento, apesar de que você pode reportar se você está tomando outras coisas, tá certo? Tem vários sistemas desses, e eles têm milhões de pessoas que fazem esses, que inserem dados nesse sistema todo ano. Então, eles têm um conjunto massivo de dados, tá certo? E tem outros, né? E aí tem milhões aí de dados, certo? Aqui são as fontes de dados que eles usaram, não vou entrar nesse detalhe. Uma das coisas que eles tiveram que resolver, e aí se vocês assistirem meu vídeo falando em detalhes disso, foi o problema da modelagem, tá? Porque eles tinham que tratar várias questões, unificar vários conhecimentos sobre. Eles pegaram dados sobre eventos adversos em mais de um repositório, né? E isso vai ser muito comum e a gente vai praticar bastante isso nessa disciplina. E toda vez que você tem que juntar os dados de um com os dados do outro, isso é uma encrenca. Em vários níveis, tá certo? Seja conceitual, seja operacional. Então, eles tiveram que usar recursos que a gente vai discutir aqui. Ele tá falando sobre taxonomia, estesauros. São técnicas que a gente usa pra formalmente classificar coisas. Bom, depois tem algumas questões estatísticas que eu vou pular, porque senão vai ficar muito extenso isso aqui, né? Mas, ele usou uma técnica estatística que é baseada na detecção de sinais, pra fazer o seguinte. Será que olhando todos esses dados que são reportados sobre os eventos adversos, será que eu consigo descobrir um evento adverso que ninguém prestou atenção só analisando esses caras par a par, tá? E aí tem toda uma descrição detalhada de como ele fez isso e tal. Tem toda essa técnica baseada em detecção de sinais que eu explico nesse vídeo detalhado. Aqui tá só uma palinha aí pra vocês, tá certo? E, basicamente, ele fez todo um trabalho, que é um trabalho em que ele consegue, de alguma maneira, juntar dados de vários reports e perceber uma coisa que não estava explícita, mas que ele consegue inferir usando a mineração, que se tomar medicamento A com medicamento B, existe um evento adverso que não tinha sido percebido, tá certo? Bom, aqui estão os detalhes. E aí... Ele começa a mostrar que ele começa a descobrir várias coisas que ninguém sabia sobre medicamentos que são muito comuns tomados em conjunto, né? Uma das descobertas que eu achei a mais interessante é que tem dois medicamentos, um eu acho que era pra depressão e o outro era... eu não lembro o que que é, mas era um outro muito comum, né? Que quando eles são tomados em conjunto, poderiam causar morte súbita. Não é pouca coisa. E ele descobriu isso só analisando os dados, tá? Bom, eu não sei se vocês estão percebendo aqui... Oi? Oi? Excelente pergunta. Excelente pergunta. E a resposta é... Sim, eu tenho que depois ir a campo pra fazer esse teste e ele fez isso, tá? Então, não sei se tá aqui nos meus slides, mas... Deixa eu ver... Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eles foram a campo, eles pegaram dois hospitais lá nos Estados Unidos e foram olhar os prontuários dos pacientes que tomaram esses casos de prontuários de pacientes que tomaram esses dois medicamentos juntos e encontraram casos de morte súbita não justificados por outra causa. muito acima do esperado. Então, eles conseguiram confirmar a hipótese deles de que isso acontecia, tá? E essa sua questão, ela é muito importante porque ela leva pra uma preocupação que aí deixa de ser engenharia de dados e passa a ser ciência de dados, que é o respeito ao especialista de domínio, tá? Então, eu trabalho muito com a área de saúde. E muitas vezes tem aluno meu que vai lá, faz um algoritmo que tira lá uma conclusão e diz Ah, vamos escrever um artigo dizendo que isso leva àquilo. Eu falei, não, a gente não é especialista de domínio, tá? A gente não pode fazer esse tipo de afirmação. A gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente é da computação. A gente tem que submeter isso pra um cara da saúde, especialista, que vai analisar o que a gente encontrou e vai dizer pra gente se aquilo é uma conclusão, se a gente precisa fazer alguma validação, como é que o processo vai acontecer. Então, esse respeito, não é? Então, na verdade, na verdade, uma das coisas que eu e mais duas professores estamos trabalhando aqui na Unicamp, até numa disciplina chamada Ciência de Dados em Saúde, é nesse trabalho de pensar que a Ciência de Dados, e isso eu estou falando de Ciência, ela é uma área sempre que envolve a construção de um conhecimento intermediário entre duas áreas. Então, por exemplo, se você vai, se você quer trabalhar com Ciência de Dados em Saúde, você tem que entender coisas do tipo, Ah, o pessoal da saúde mede expressão de RNA pra monitorar o que está acontecendo num certo fenômeno numa pessoa, por exemplo, um fenômeno inflamatório, certo? Quantos de vocês saberiam me explicar o que é que expressão de RNA tem a ver com isso? Não, né? Então, você estudar aquele RNA de colégio, né? Aquele negócio, né? Que você fica falando, por exemplo, o que é que expressão de RNA tem a ver com problema cardíaco? Vocês acham que nada, né? Só que... Só que, notem, você precisa criar essa área intermediária onde você não é especialista, mas você entende o que o outro está fazendo e o outro entende um pouco do que você está fazendo, tá certo? Isso é Ciência de Dados, tá? Ciência de Dados. A parte de engenharia, ela vai na parte de... Como implementar isso. Então, eu vou puxar pra vocês agora uma provocação. É a tarefa 3 que vocês vão fazer agora, certo? Essa é a última tarefa dessa aula. Então, quando vocês terminarem essa tarefa, vocês gravam o arquivo TXT e podem submeter. O prazo é hoje, até o final da aula. Então, vocês têm que submeter, tá certo? E olha só, gente. Não é pra submeter 157 arquivos. É um único TXT só. Ah, eu posso submeter um arquivo num formato de um editor que só eu uso, que ninguém mais sabe? Não. Certo? Se eu não clicar no Classroom e não aparecer a tarefa, é zero. Porque não dá pra pegar a tarefa de todo mundo, todas as aulas, e o cara decidiu que ele ia compactar em formato RAR. E RAR, porcaria nenhuma abre nesse mundo. Ó, já fica o aviso, tá? Compactou com RAR, é zero na atividade. Pode escrever aí, não quero nem saber. Não sei porque as pessoas não usam ZIP. RAR. RAR é um compactador que 0,0000001% da humanidade usa, entre eles alguns alunos meus. Certo? Você manda o cara submeter à atividade. Às vezes eu digo assim, compacta e manda. Tudo bem. Quando eu falo compacta, é ZIP. Não existe mais na RAR. Ah, mas eu gosto tanto do RAR, eu e mais... É, esse aí. Não usa. Tá. Oi. É, porque eu falei pra vocês que esse daí tá meio zoado, eu vou corrigindo umas coisas aqui. Essa é a tarefa 3. Tá? É, então, tarefa 3, gente. Escreve 3 aí, tá? Eu quero a mesma pergunta que eu fiz do outro desafio, eu quero que vocês tentem pensar nesse desafio. Vamos lá, gente. Força aí. Ok. Então, a tarefa 3 tinha essa pergunta, quais os aspectos de ciência e engenharia de dados no desafio? E a gente comentou, né, que do lado da ciência de dados, a gente tem que pensar quais os dados são relevantes para prever o evento adverso, como é que você vai encontrar as correlações entre os efeitos, como é que você vai usar, como ele usou, por exemplo, uma técnica estatística de detecção de sinais para achar isso, como é que vai validar hipóteses trazidas pelos dados. Tudo isso é a esfera da ciência. Do lado da engenharia, a gente tem sempre o problema de, a gente tem um monte de bases de dados, elas são heterogêneas, como é que a gente integra elas? Como é que a gente vai fazer um modelo conceitual e lógico? A gente vai falar disso agora. Como é que a gente vai armazenar e processar um grande volume de dados? Então, para vocês entenderem o que eu vou mostrar agora, a gente tem que partir da motivação do que a gente vai estudar aqui, que a gente está chamando de engenharia de dados, mas que nasceu numa área chamada bancos de dados. E agora vocês vão entender por que eu, particularmente, não chamo mais de bancos de dados. Está certo? Então, a questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Como é que nasceu toda essa área? Nasceu porque as aplicações computacionais, elas exigem, elas trabalham com um grande volume de dados. Certo? E aí, isso gerou todo um estudo, então vocês vão ver as várias áreas, não tem mais nada que hoje em dia, praticamente não produzem um grande volume de dados. Até esse reloginho aqui, produz uma cacera. Eu vou correr, ele registra, o trajeto que eu fiz, não sei o que, ele está produzindo um monte de dados sobre mim. Pressão, temperatura, não sei o que. Ah, daqui a pouco o relógio fica me avisando. Ah, seu batimento cardíaco está acima do normal. Aí ele fala mesmo. Teve outro dia que ele deu uma louca, eu pensei que eu estava tendo algum piripaque, mas não estava, eu acho que ele estava com defeito. Você está com batimento cardíaco muito ruim, não sei o que. Bom, mas até gerenciamento de farmácia, sistema bancário, tudo isso hoje exige em grandes volumes de dados. E esse exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo clássico, é um monte de dados. E vocês vão encontrar vários cenários hoje nas empresas, ou com os pesquisadores, que o cara vai dizer, cara, não sei, mas eu tenho um mundo de dados para trabalhar. E aí? O que eu faço? E os bancos de dados, eles surgiram por causa disso. Então, o grande volume de dados exige que você aplique estratégias específicas para lidar com eles. Certo? E daí surgiu o termo banco de dados. Mas o termo banco de dados, ele surgiu numa visão específica da questão. E o que eu estou chamando de visão específica? É o seguinte. Primeiro, a gente tem que pensar assim, os bancos de dados, eles, já há muito tempo atrás, eles se dividiam em dois grandes grupos. Existem aqueles que são usados para aplicações tradicionais. A gente usa o nome tradicional, né? Gerenciamento de uma farmácia, sistema bibliotecário, sistema bancário. E tem aquelas aplicações mais recentes que são bem diferentes. Multimídia, aplicações geográficas, dados em redes, como as redes sociais. E isso vai ser uma das razões que eu vou mostrar para vocês por que a gente não vai ficar só no que está lá no nosso programa, que são bancos de dados relacionais, que são muito ligados ao modelo de tabelas, e no trabalho de vocês, vocês vão explorar outros tipos de bancos. Porque hoje em dia as aplicações, elas são muito diferentes. Né? Então, vamos pegar um exemplo de como surgiu a noção de bancos de dados. Imagina que eu tivesse uma biblioteca e quisesse controlar o acervo dessa biblioteca, certo? E os empréstimos. Então, muito, muito, muito tempo atrás, vamos falar ali década de 80, antes, né? De década de 80 para trás, tá? Ainda não existia o conceito de banco de dados. O que acontecia é que cada aplicação, ela controlava os seus arquivos ali. Tinha um arquivo que ele abria aqui, um arquivo que ele abria ali, e controlava esses arquivos, certo? E eu me lembro naquela época, porque a minha formação começou na década de 80, que a gente tinha um problema que hoje em dia não é tão comum, que é na mesma aplicação, a gente tinha o arquivo A, o arquivo B, e os dois arquivos não se conversavam, né? Eu não tinha conexões entre um arquivo e outro arquivo. Então, imagina que eu tivesse um cadastro de membros da biblioteca e um cadastro de livros. E alguém me dissesse assim, ah, eu queria fazer um empréstimo, ah, mas aí eu precisaria ligar esses dois. Então, eu tinha vários problemas, né? Eu tinha redundância de dados, eu tinha inconsistência, eu tinha vários problemas do tipo barreira entre relacionamento entre arquivos. Eu tinha dificuldade com acesso concorrente. E a gente vai ver que esse é um problema muito grande hoje, né? Grandes volumes de dados, eu quero que tudo funcione ao mesmo tempo. Integridade, segurança, tá? Oi? Oi? É, esse é um problema que a gente vai estudar vastamente em banco de dados. Porque hoje em dia, praticamente, não existe mais essa ideia de que só um cara usa o banco, né? Então, a palavra banco de dados surgiu dessa ideia que as pessoas falaram assim, galera, vamos botar tudo num lugar só e a gente vai chamar esse único lugar de banco de dados, certo? O banco de dados, ele vai ter todas essas informações que a gente precisa organizadas de alguma maneira e as relações entre elas. Então, se eu precisar fazer um empréstimo, eu vou representar a relação entre esses caras aqui, certo? Então, começou a se pensar nisso, né? E aí surgiu o termo SGBD, que é Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Quem é esse cara? É um software especializado que vai fazer essa gerência de toda a parte de dados pra mim. Eu não preciso eu mais acessar os dados diretamente, tá certo? E esse cara, ele, e a gente vai estudar muito SGBD aqui, ele foi projetado só pra fazer isso. Ele pode atender várias aplicações, então ele trabalha com paralelismo, ele consegue fazer várias coisas serem processadas, né? Não só atender várias pessoas, mas ele consegue processar coisas em máquinas diferentes, em paralelo, né? E, então, surgiu essa ideia do seguinte, tudo bem. Eu tenho lá em cima os meus programas. Oi. É porque, na verdade, no tempo em que não existiu o conceito de banco de dados, também não tinha redes de computadores, por exemplo, entendeu? Não redes do jeito que existe hoje, vários micros interligados. Era uma época que ou existia o que a gente chamava de um mini ou mainframe, que ele sozinho fazia tudo e o resto era só terminal, e o terminal não tinha processamento próprio, né? Ele só ficava recebendo e mandando dados, né? Ou uma loja pequena e tal, só tinha um único microcomputador que fazia tudo, não tinha mais do que um na loja, na empresa, por exemplo, entendeu? Então, esse negócio, ele não precisava ser, digamos assim, compartilhado, né? Não precisava mais de um usar o mesmo arquivo. E, se precisasse, tinha uma encrenca, porque você não tinha um sistema para gerenciar esse paralelismo, tá certo? Então, a arquitetura que existe hoje, que é o que a gente vai estudar durante esse curso inteiro, é divida nessas três camadas. As aplicações em cima, o SGBD, que é o cara que vai resolver todos os nossos problemas no meio, e o banco de dados propriamente dito embaixo, certo? O que que isso tem a ver com o problema que o cara trouxe lá dos negócios dos medicamentos? O que eu vou mostrar para vocês é que, quando eu penso nessa arquitetura, eu tenho que pensar em algumas questões. Por exemplo, como é que eu vou guardar os dados aqui, né? E a gente vai pensar também esse problema não só de forma centralizada, mas de forma distribuída. Então, o problema de como eu vou guardar esses dados aqui, às vezes, e por exemplo, a Google foi uma das que primeiro começou a explorar isso extensivamente, né? Às vezes eu quero dividir o processamento em várias máquinas, e eu também quero dividir os dados em várias máquinas, para poder, junto com o processamento, dividir os dados. Então, o problema de como eu vou guardar os dados, ele é muito importante. Tem várias questões que a gente vai estudar aqui, que a forma como eu guardo fisicamente vai afetar o desempenho do sistema como um todo. Se ele vai funcionar mais rápido, mas para esse problema ele vai funcionar melhor, para aquele outro ele não vai funcionar tão bem. Então, eu preciso saber, como eu guardo isso no sistema. Depois, eu vou mostrar para vocês que existe uma sequência de modelos. Porque a gente vai pensar em modelos, só que tem um modelo, que é o primeiro que a gente vai estudar, que ele é melhor para o cara que está pensando na aplicação. Tem um modelo que é usado aqui no meio, pelo SGBD, que a gente vai chamar de lógico, e tem um modelo que está mais voltado ao armazenamento. E, finalmente, uma coisa que vai ser muito importante, é que se eu tenho um SGBD, a aplicação tem que conversar com o SGBD de alguma forma. Certo? E, com certeza, não é no estilo chat GPT. A aplicação não fala Banco de Dados, eu quero fazer isso, 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 isso. Não. Ele tem que ter uma linguagem específica para a aplicação conversar com o SGBD e isso são o que a gente chama de linguagens de manipulação de dados. Tudo isso faz parte do que a gente vai estudar aqui. Como os dados são armazenados no banco de dados, é um dos problemas que a gente vai estudar. Nesse problema, por exemplo, a gente vai ver que a gente pode armazenar os dados de várias maneiras, como tabelas. Então, a forma física como você guarda os dados e como você distribui esse dado nas vários lugares, como esses dados que estão em uma tabela, por exemplo, eles vão ser colocados no disco, tem problemas interessantes que a forma como você pega isso e organiza no disco vai interferir no desempenho da sua aplicação. Por exemplo, a gente vai estudar cenários que é assim, será que se eu pegar uma tabela dessa é melhor eu ir pegando e guardando no disco cada linha uma depois da outra ou cada coluna uma depois da outra? E a gente vai ver que tem cenários que guardar por linha é melhor, tem cenários que guardar por coluna é melhor. Tudo isso tem a ver com a forma física como eu guardo os dados. Está certo? Então, isso aqui eu vou pular. Então, existe o conceito de esquema que vai surgir aí que vai ser uma coisa muito importante que vai ser o seguinte. Toda... Quando eu guardo os dados, quando eu coloco os dados no banco, imagina que eu guardo um conjunto de livros. Eu tenho duas partes. Primeiro, eu preciso ter um registro do que eu estou guardando, que eu estou chamando de esquema. E a outra parte que são os dados em si que eu estou guardando. Essas duas partes elas vão estar no disco e de alguma maneira eu tenho que organizar como é que isso vai ficar lá no disco. Por quê? Porque o SBBD vai precisar trabalhar disso. Então, o esquema vai ser essa descrição e as instâncias são as tabelas. A gente vai ter toda uma área, toda uma parte para discutir esquema. Porque esquema vai ser o grande cara responsável, por exemplo, por resolver problemas de integração. Geralmente, eu posso ter esquemas diferentes e eu vou querer que esse esquema converse com esse esquema. A gente vai ter vários problemas de esquema nesse trabalho que vocês vão fazer de integrar a base de nutrientes e de alimentos. Vocês vão ver problemas de esquema o tempo todo. tá? Então, antigamente, né, no passado remoto, quando cada programa lidava com os seus dados, o esquema, na verdade, ele não existia num conjunto de dados, ele ficava na aplicação. A aplicação sabia qual era o esquema e ela guardava os dados. Nos bancos de dados modernos, e eu não sei o que foi que eu apertei que aconteceu isso, o que foi que eu apertei que aconteceu isso? Não sei. Nos bancos de dados modernos, o esquema, ele passa a fazer parte, passa a ser guardado junto com os dados. Ele vai passar a ser um negócio chamado dicionário de dados. Eu tô passando muito rápido, gente, não é pra vocês aprenderem tudo de uma vez, é só pra vocês terem uma visão panorâmica do problema, tá certo? Nada como fazer isso numa sexta-feira, né? Vocês não tinham nada de melhor pra fazer hoje do que ficar, né? Tem gente que olha assim, então a gente vai ter esquema e modelo. Como esses dados são definidos? A primeira parte do curso a gente vai estudar justamente isso, a gente vai ver como é que a gente vai passar pelos vários níveis. O primeiro é o conceitual que eu mostrei pra vocês, né? Do conceitual, aí eu tenho um negócio melhor pra isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pula-pula de slide, gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, que é esse aqui, ó. Eu tenho um modelo conceitual, que é o modelo que tá mais próximo de como o usuário vê as coisas. Então, aquilo que eu falei lá do genontology, o modelo conceitual, ele tá muito próximo, né? E ele é uma função muito específica que vai ter ali a interseção entre o engenheiro de dados e o cientista de dados, por exemplo. Tá certo? já o modelo lógico, né? Ele vai pensar como é que eu vou pegar esse modelo conceitual e vou transformar ele num jeito de guardar isso no banco de dados. Isso já é uma tarefa muito própria do engenheiro de dados, tá? Então, o modelo lógico, ele vai pensar o seguinte, eu consigo, como é que, eu tenho várias formas de guardar esses dados, eu posso guardar como uma árvore, eu posso guardar como um conjunto de tabelas, eu posso construir um grafo. Como é que eu guardo isso? Como é que eu guardo esses dados e como é que isso vai interferir no que eu posso fazer com os dados? Entendeu? Então, por exemplo, deixa eu pular aqui uma parte só pra ir pra... O mesmo conjunto de dados pode ser representado como se fossem tabelas. E aí eu consigo fazer um monte de coisa com tabela, tá? Mas também eu posso representar as coisas como se fossem hierarquias, tá? E mostrar, montar essas hierarquias, tá? Eu posso representar coisas como se fossem grafos. Então, aqui eu tô mostrando como é que eu faria hierarquias. Mas eu também posso mostrar as coisas como se fossem grafos, tá? E aí, quando eu represento as coisas como se fossem grafos, eu tenho outro conjunto de operações que eu posso desenvolver com esses grafos. Então, o modelo lógico, ele vai me dizer, depois que eu definir conceitualmente o que eu quero, como é que eu represento isso logicamente. Tá certo? É, tá aqui, né? Finalmente, então, aqui tem um do lógico eu vou pro físico, o físico é aquele que vai me dizer como é que eu vou guardar isso dentro do banco de dados, tá? Fisicamente, tá? E o físico? Finalmente, então, é, eu tenho essa comunicação, como é que a aplicação vai conversar com o banco de dados e a gente vai ver que tem linguagens especializadas nisso. Chamam linguagens de manipulação de dados, tá? Vou pular essa parte aqui, porque eu não vou entrar em detalhes agora, mas elas são linguagens que vão te dar toda a conversa entre a aplicação e o SGBD para fazer as coisas que você quer no SGBD, tá? Finalmente, e isso é muito importante e nesse problema que eu acabei de mostrar para vocês, ele é fundamental, é, como é que eu vou processar? Então, cara, isso, gente, é um dos problemas que eu espero que vocês saiam dessa disciplina sabendo resolver bem, tá? Inclusive, eu vou tentar ver se eu trago para vocês situações que eu tenho muito, muito dado. porque se você tentar enfiar isso na memória de uma máquina vai quebrar a sua máquina, tá certo? Por quê? Porque banco de dados é um negócio que você pode pensar assim, olha, eu tenho só um carinha num celular ou num computador usando o SGBD. Legal, você pode pensar numa aplicação dessa, certo? Mas, hoje em dia é muito comum, né? Então, por exemplo, um sistema de uma loja simples, um pesquisador analisando um conjunto de dados, né? Funciona. Agenda, no caso do celular, dados de perfil, registro de operações, hoje em dia tudo usa SGBD, tá certo? Inclusive, tem casos em que o SGBD ele vem embutido na aplicação já, né? Então, esses celulares têm SGBD neles, né? mas é muito comum também o que a gente chama de arquitetura cliente-servidor. Como é que é? Eu tenho lá uma aplicação, isso vocês usam praticamente todo dia também, né? Que vai pela rede fazer uma requisição e vai receber uma resposta. Então, isso é muito comum em empresas, controle de estoque, reclamações para a prefeitura, inscritos de uma conferência são aplicações. Só que, na verdade, muitas vezes, a aplicação da sua máquina não fala direto com o SGBD, né? Às vezes, a aplicação também está no servidor, né? Então, a gente aqui tem mais uma camada, né? A gente tem o cliente que fala com o servidor, com uma aplicação no servidor, que fala com o SGBD e que fala com o box de dados. Então, a gente tem outra camada aí. E aí, a gente tem o que a gente chama de arquitetura, a gente pode ter arquitetura três camadas, porque muitas vezes eu tenho o servidor de aplicação, o servidor de banco de dados e eu tenho o cliente. Tudo isso são problemas, né? Quantas camadas? Eu posso ter várias camadas até chegar no meu banco de dados, tá? e uma das coisas que a gente vai olhar, assim, de uma forma bem por alto, mas que é muito interessante e que é justamente um dos problemas centrais para um problema desse que você tem muito processamento massivo, é que muitas vezes o que você quer é pegar o seu conjunto de dados e o processamento que vai ser feito nele, distribuir em vários repositórios, fazer várias máquinas trabalharem em paralelo e depois juntar tudo isso, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do MapReduce, que é uma técnica para fazer esse tipo de coisa, tá? E que se usa muito, a Google usa muito isso, né? E que com o crescimento das arquiteturas de nuvem, certo? Isso está cada vez mais se popularizando até mesmo para usuários que não são grandes corporações. tá? Então hoje, se você contratar um serviço da Amazon, por exemplo, você tem estruturas elásticas que você pode dividir o processamento em várias máquinas, né? Depois você pode juntar tudo isso. Só que como é que eu divido? Imagina esse cara que está fazendo esse trabalho, ele diz assim, ah, eu preciso comparar milhões de medicamentos entre si, certo? bom, se eu for fazer isso num computador só, vai levar muito tempo. Tá, eu quero distribuir isso em várias máquinas. Legal. Como é que eu distribuo? Mas não é só uma questão de como é que eu distribuo o processamento. Porque eu posso distribuir o processamento, mas se o armazenamento continuar central, talvez não resolva o problema. Porque, ah, eu tenho várias máquinas, mas todo mundo fica buscando os dados no mesmo lugar, eu tenho um gargalo. Ah, não, eu posso dividir, mas eu vou fazer o quê? Eu vou copiar o banco inteiro para todo mundo? Ou eu vou fatiar esse banco em pedaços? Mas se eu vou fatiar, como é que vai ser o fatiamento? Como é que cada máquina vai lidar com a fatia que ele está trabalhando? Então, tudo isso faz parte de um projeto físico de dados que também é parte dessa disciplina. Então, por que que eu digo hoje que a palavra banco de dados já não expressa mais o que a gente faz? Porque a visão banco de dados era aquela visão de um lugar central onde tudo estava. E na prática, hoje em dia, muitas e muitas aplicações já não tem mais um único lugar central. onde os dados ficam. Eu vou mostrar esse cenário que eu quero processar coisas de forma paralela, mas tem também o cenário que, como esse do genontology, mas que tem outros, que muitas vezes os dados estão em vários lugares, certo? O próprio genontology se liga com coisas que estão em vários lugares, então eu tenho vários repositórios, e esses repositórios estão interligados entre si. Então, na real, os dados eles estão distribuídos em vários lugares, está certo? E a gente tem que conectar tudo isso e fazer inferências e fazer coisas nesse processo todo. Fala. pode ter isso também. Pode ter isso também. Enormemente. e a gente precisa da galera da computação para conseguir fazer esse tipo de interligação entre as coisas, né? Então, tem projetos, como eu vou mostrar para vocês, que são projetos que interligam milhares de repositórios, né? E interligam coisas, conceitos de milhares de repositórios e que se as pessoas souberem explorar isso aí, elas conseguem fazer análises que vão interligar milhares de conhecimentos, está certo? Então, hoje, por exemplo, a gente está vendo sistemas muito inteligentes como BARD, ChatGPT, que eles estão fazendo isso consumindo milhões, trilhões de textos, né? Mas, certamente, vai chegar uma hora também que eles vão conseguir analisar essas grandes redes, como eu vou mostrar para vocês, que interligam vários repositórios. E isso pode trazer para eles um conhecimento interessante também, tá? Legal? Beleza, gente? Então, agora, eu vou dar um tempo para vocês tomarem uma água, submeterem as atividades. Então, todos submetam agora.